Eu visito o Posto de Caldas hoje para agradecer a votação que nós tivemos aqui na cidade de Posto de Caldas 9.262 votos de compromisso com a nossa cidade de Posto de Caldas Nós estamos aqui para reafirmar este compromisso, agradecer cada um dos votos que aqui recebemos E dizer que a forma de agradecer mais e melhor é nos dedicarmos cada vez mais a nossa querida cidade de Posto de Caldas É retribuir essa votação com trabalho pelo nosso município Você foi um dos líderes mineiros no Congresso nos últimos anos, você sabe como vai estar essa questão agora? Nós temos temas importantes que precisam ser enfrentados na próxima legislatura Por exemplo, a questão da reforma política, a questão do marco regulatório da mineração Nós temos o projeto do Código de Mineração em votação no Congresso Nacional que não foi finalizado Nós queremos esses projetos, por exemplo, precisam ser votados A questão da feira de Mineração em votação, você sabe como vai estar em votação no Congresso signos? Nós temos trocidão apósito de vocês que não foram a menerryte